O teatro municipal poderia ir mais longe do que a sua ação, que já é uma ação muito social, a ação cultural é uma ação social. E então achamos que estes ensaios gerais solidários podiam também dar uma resposta. O teatro Rival e o teatro Campo Alegre são constantemente solicitados para fazer espetáculos de cariz social das várias instituições da cidade. E como nós temos uma programação própria muito, muito forte, muitas das vezes não podemos dar resposta positiva a esses pedidos. Então achamos que poderia fazer sentido proporcionar os nossos ensaios gerais para colmatar essa necessidade das associações também. Ou seja, aproveitar uma coisa que já existia, que eram os ensaios gerais, só que normalmente eram feitos para as cadeiras vazias do teatro, e transformá-los em ensaios gerais solidários, onde as associações poderão ter acesso a um conjunto de bilhetes gratuitos, que depois, com os seus associados, podem distribuir esses bilhetes e pedir aos associados, os donativos, que quiserem, transformando-se então em um apoio, em um apoio indireto à Câmara. Ou seja, a Câmara da Câmara não apoia diretamente essas instituições, mas através deste mecanismo do teatro municipal, essas associações podem usufruir mais para além de simplesmente verem um espetáculo. É uma medida para 2016, nós vamos publicitar este programa, é um programa, as instituições de solidariedade social vão ter que se inscrever, vai haver uma seleção e um escrutínio minucioso, porque há muito tipo de instituições, portanto nós vamos mesmo aferir qual é que é o trabalho no terreno, para que quem usufrua deste programa sejam efetivamente instituições que dão provas do seu trabalho e muito ativas na cidade. Obrigado.